E olha, parte da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães em Auriflama ficou interditada ontem à tarde para a retirada de uma carreta que se envolveu em um acidente no domingo. Pois é, gente, o trânsito ficou bastante complicado, um congestionamento aí de quase 3 quilômetros que se formou no local. O Evercenturion fez essas imagens pra gente e mostra aí toda a retirada. Olha só como é que ficou a cabine, viu, gente? Esse guincho aí acabou removendo o veículo que caiu na ribanceira. Quem viu de perto aí o estado do caminhão ficou bastante surpreso porque a cabine, depois do acidente, acabou pegando fogo. Mesmo assim, o motorista não sofreu absolutamente nada. Depois dos trabalhos, o trecho foi liberado para o tráfico de veículos e o trânsito flui normalmente nessa quarta-feira.